Ei, gente! Ei, gente! Oi, Liam! O que foi? Vocês têm que ver isso! Se preparem para ficarem tão impressionados, com muito medo, tão em choque... Espera! Calma aí! O nome dele é Tiranossauro Ralph. Muito feroz! Uau! Esse seu dinossauro é incrível, Liam! Querem brincar com ele? Isso parece legal, amiguinho. Mas agora precisamos consertar um negócio. Posso ajudar? Posso? 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 Sabe, talvez você possa ajudar. Isso! Nego botão para apertar, eu sou muito bom em apertar botões. Pode manter o Bites ocupado enquanto consertamos o Chutomatic? É! O Bites adoraria brincar de pegar. Eu posso fazer isso. Vamos lá! Certo, Bites. Vamos achar alguma coisa no depósito de reciclagem que o cão robô gostaria de brincar de pegar. Você nem acreditaria na distância que eu consigo jogar as coisas. O quê? Você não acredita em mim? É fácil! Você só precisa se preparar, olhar para o alvo e jogar! Viu? Eu falei que podia jogar as coisas. O que foi que eu fiz? Tira no chão do ralto, Ralph! Ralph! Cadê você? Fala comigo! Ele está lá em cima? Aguenta aí, Ralph! Eu vou te salvar! Hum... 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 Uh! Uô! Uô! Ah! Te peguei! Você tá seguro! Hum... Desculpa por te jogar aqui em cima. Ainda somos amigos? Ah! Valeu, Ralph. Uou! Isso é muito mais alto do que eu pensava! Ai, não! Isso não é nada bom! Me ajuda! É muito grande e pesado! Eu não consigo parar ele sozinho! Tá indo! Socorro! Socorro! Liam! O que tá fazendo aí? Bem, eu tava tirando um cochilo, mas aí esse negócio virou um robô gigante! Espera um pouco aí! Isso deve ser um sonho! Ih, ele é muito irado! Vai, parquinho robô gigante! Vai! Não tanto no ser! Não estamos conseguindo parar ele! Novo plano! Novo plano! Ele tá indo embora com o Liam! Tá, Ruby! Eu tenho um novo plano! Você pega um trampolim! Isso vai ser pro Liam! Pensa comigo! E o robô Rusty! Eu preciso que você me ajude! Tá na hora de parar um parquinho! Vamos combinar e juntos criar! Hora de partir e tirar das engrenagens! Robô Rusty! Você pode usar a minha multi-ferramenta pra parar a melhoria do parquinho 5.000! Pode aposar sua, broca! Com a sua força maior de robô, nós vamos ter força o suficiente pra parar ele juntos! Juntos são muito bons! O suficiente! Beleza! Peguei o trampolim! E agora? Esse é o plano! Eu e o Robô Rusty vamos parar do parquinho 5.000 com o meu gancho fixador! E quando ele parar, você vai com o trampolim e tira o Liam de lá! Hora de partir! Vamos com tudo, Rusty! Agora sim! Uau! O Rusty é um robô agora! Esse sonho tá muito... estranho! Nossa, o gancho fixador Robô Rusty! Puxa! Tá parando! Tá parando! Parou! Rubi! O trampolim! Liam! Desce pelo escorregador! Vamos te pegar pelo trampolim! Escorregador? Trampolim? Claro! Por que não? É um sonho! Rápido, Liam! Tá tudo bem! Eu tô aqui! Tá bem! Rusty! Peguei ele! Certo, Robô Rusty! Puxa! Peguei ele! Puxa! Melhor sonho de todos! Liam! Não é um sonho! Tá acontecendo mesmo! É real? Isso é... incrível! Nós conseguimos! Lú, lú, nós conseguimos! E agora podemos justificar o parquinho do jeito certo! E dessa vez, eu vou estar aqui pra te ajudar! Como eu devia ter feito desde o início! Vamos com tudo, pessoal! Nós podemos dar uma volta agora? Daqui a pouco, Liam! Logo depois de enchermos todos os balões! Ah, acabou o meu hélio! Sem problema! Tem um tanque reserva atrás do laboratório Rivet! Eu te ajudo a pegar! E eu fico de olho no balão até vocês voltarem! Tá bom, Liam, mas lembra! Não pode entrar no balão! Não queremos que você se meta em problemas! Que isso! Quando foi que meti vocês em problemas? Tá, espera! Eu me comporto! Talvez você possa ficar com o robossauro! Ele tá testando as novas esteiras que fiz! Novas esteiras? Novas esteiras? Isso é tão incrível! Eu brincaria de jogar com você, mas eu não tenho bola! Perfeito! Vamos lá, garotão! Pega! Valeu! Eu consigo jogar bem longe! Pela pegada! Agora passa pra cá! Ai, não! Ah, tudo bem! Eu pego! Quase... Peguei! Ei! Por que vocês estão encolhendo? Ai, não! Esse tanque deve bastar! Oi, gente! E aí? Pessoal! Liam! Oi, gente! Socorro! Aguenta firme! Vamos te ajudar! Vamos! 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 Bora! Departir! Ah, então é isso que é ser um pássaro! Um pássaro pressa numa cesta voadora que não sabe pra onde tá indo! Aguenta firme, Liam! Ruby, eu tenho uma ideia, mas preciso que você dirija! Pode deixar! Ativando a ligação de rados! Estamos ligados! Vamos nessa, Ruby! Vamos! Certo! O balão tá à vista! Segue em frente! Com calma! Com calma! Ai, não! Ah! Isso é complicado! Temos que seguir a estrada! Mas o Liam, não! Vamos tentar de novo! Pode deixar! Se você conseguir me pegar dessa vez, isso seria super incrível mesmo! Não se preocupe, amigão! Vamos pegar você! Ai! Puxa vida! Pobras! Ai, não! A estrada não está cooperando! O lado positivo é que eu acho que as coisas não podem piorar! Tá aguentando muito aqui em cima! Uou! Na verdade, elas pioraram! Foi bem aqui que o ônibus pegou a gente! Ah! Talvez você tenha deixado o Ralph cair detrás das plantas! Eu vou tirar elas da frente com minha multiverramenta! Ah, não! Eu acho que deixei a multiverramenta lá no laboratório! Ralph! 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 Liam, você foi passear com a sua tropa! Tem certeza de que estava com o Ralph quando voltou pra cá? Claro que eu tenho! Eu acho! Peraí! O Ralph estava com a gente quando a gente parou pra beber água! Eu lembro, porque ele estava com muita sede! Onde foi isso? Seguindo aquela trilha! Ali! Perfeito! Vamos refazer os passos da sua tropa e achar o Ralph! Vamos procurar! Não está aqui! Não está aqui! Minhocas? Minhocas? Sim! T-rex? Não! Ralph? Esse aqui não é o Ralph! Ralph! Não está aqui! Ralph! Eu queria ter trazido a minha multiverramenta! Se eu estivesse com ela, podia construir algo pra nos ajudar! Espera! Eu ouvi alguma coisa! Esse é o rugido dele! Ralph! Por ali! Por ali! Por ali! Como o Ralph está se movendo desse jeito? Ralph! Espera! Faz que nem eu! pegue ele! Ele está fugindo da gente! Por isso, eu não esperava! Oh! Você! Volta aqui! Como vamos tirá-lo de lá? Se eu estivesse com a multiverramenta, eu tiraria ele daqui em dois segundos! Já sei quem pode ajudar! Vamos chamar os Beats pra ajudar! Estamos muito distantes pra mandar um pedido de ajuda pros Beats! Então, o Ralph vai ficar preso lá em cima pra sempre! E nós estamos no meio da floresta! Onde ninguém nunca, nunca vai achar a gente! E é tudo culpa minha! Um problema por vez, Lia! Primeiro, vamos tirar o Ralph daquela árvore! Você não dá com a sua multiverramenta! Nós vamos ter que usar o que trouxemos com a gente! Tá, pessoal! Esvaziei os bolsos! Ótimo! Agora procure um lugar em formato de Y! Como esse aqui? Bom trabalho, Lia! Eu te pego! Eu te pego, Ralph! Agora podemos ir pra casa! Se bem que ainda estamos perdidos! Não estamos? É... Bem perdidos! Eu acho que estamos andando em círculos! Esse lugar parece... Familiar pra vocês? Não! E os meus óculos não estão ajudando também! Eu queria estar com a minha multiverramenta! É, Ralph! Acho que nós vamos ter que nos acostumar a comer galhos e cascas de árvores! Não desiste ainda! Vou reprogramar o meu tablet pra aumentar o sinal e chamar os bits! Eu acho que nós vamos ter que construir um novo veículo! Eu acho que nós vamos ter que construir um novo veículo! Mas, Rusty, e as suas ferramentas? Eu cuido disso, Ruby! O que vocês acham? Ah... Pessoal, nós temos que agir e tem que ser rápido! Porque já vai escurecer! E nós não temos uma lanterna, nem barracas, nem lanchinhos! Não temos nadinha! Se a Will estivesse aqui, ela poderia voar, usar a câmera pra mostrar onde estacionamos E como chegar lá? Infelizmente, ela tá no centro de reciclagem com os outros e deve estar preocupada!